Mar, montanha, pesca e indústria. Campo e turismo, trabalho e lazer. Tudo entre o Sado e o Tejo. Uma península onde emergem potencialidades depois de décadas marcadas pelo desemprego, pelo fecho de muitas fábricas, pela pobreza gritante. Subsistem desigualdades, bolsas de pobreza, guetos sociais que persistem e resistem a transformações e permanecem em regimes de dependências. A história da região tem essa herança, agora voltada para um novo paradigma, para projetos que consideram o valor de cada pessoa, as suas competências, o que é gerado nesta região. As transformações sociais, empresariais, industriais e políticas foram um contributo para dar novos horizontes aos projetos de vida de mulheres e homens que aqui habitam e que aqui chegam. Também as transformações no âmbito das lideranças, nomeadamente religiosas. Há pouco mais de 100 dias, um cardeal chegou a Setúbal como bispo desta península. As primeiras intervenções e os primeiros encontros apontam para a valorização de um povo e de uma região que está em transformação e olham o futuro como promessa de melhor dignidade de vida para todos. As pessoas têm que acreditar que são capazes, que não têm nada que as desclassifique. Pelo contrário, ser de Setúbal, ser da península de Setúbal, ser da tal Margem Sul ou da Rive Gouche, como alguém diz, que é mais gourmet, não é um desclassificativo, pelo contrário. D. Américo Aguiar chegou à Diocese de Setúbal nos últimos dias de outubro de 2023. Criado cardeal pelo Papa Francisco, foi escolhido para liderar a Igreja Católica numa região que está a viver uma nova época na sua história. Se quiséssemos encontrar o marco temporal para um recomeço que vai devolvendo dignidade de vida a quem aqui trabalha e aos que aqui vivem, a instalação de uma fábrica de automóveis define essa mudança. Depois, outras empresas e grandes indústrias, o desenvolvimento dos vinhos da região e do turismo, assinalaram uma transformação no tecido social e empresarial que permanece em curso e promete ter um novo capítulo quando a atribuição de fundos comunitários acontecer através de uma unidade territorial autónoma, a NUT Península de Setúbal. Nuno Maia é presidente da Associação da Indústria da Península de Setúbal e dinamizou o processo político que resultou na separação, para fins estatísticos, de Setúbal da região de Lisboa e a consequente atribuição de fundos comunitários. Setúbal ficou junto à Grande Lisboa, portanto estatisticamente era considerada uma zona rica em termos europeus, por essa razão beneficiava muito pouco do acesso a fundos europeus para se modernizar, para investir na administração pública, nas empresas, na economia social e foi preciso uma luta muito forte para a sociedade civil, os setubalenses, os agentes políticos, se organizarem e conseguirem obter do governo uma alteração, que era uma coisa óbvia de fazer, que não acontecia por alguma inércia e por alguma falta de capacidade da mobilização. Mobilização que aconteceu com o empenho da Associação da Indústria da Península de Setúbal, a Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, a Cáritas de Ocesana de Setúbal e o Movimento Pensar Setúbal. Nós neste tema das NUTs tivemos uma grande ajuda do Dom José Ornelas. O Dom José Ornelas teve uma intervenção muito forte, nós conversámos com ele várias vezes e ele teve duas ou três intervenções públicas, mesmo a falar do tema dos fundos, de uma maneira muito clara. Portanto, quando eu digo toda a gente participou na Península, foi o Dom José Ornelas foi um interventor, a Cáritas foi outra instituição muito relevante, o Politécnico. Portanto, foi um caso raro de conciliação ou de articulação institucional que eu pessoalmente na minha vida nunca tinha assistido. Uma decisão que vai ajudar a resolver problemas estruturais da Península de Setúbal, incidindo nomeadamente nas bolsas de pobreza que persistem. Paulo Valente da Cruz é engenheiro de formação, trabalhou na indústria petrolífera e agora é voluntário na Cáritas de Ocesana de Setúbal. Preside uma organização que, após 1974, esteve na linha da frente na denúncia de situações de miséria, no combate à fome e no acolhimento de quem não tinha teto para viver. Hoje, coloca novas expectativas nos fundos comunitários para que problemas sociais que persistem possam ser resolvidos, alertando para a necessária sustentabilidade financeira das instituições. Esse é um grande contributo, sem dúvida alguma. Aliás, temos conhecimento que já começa a haver, enfim, os concursos para aceder ao PRR e que daí resultam verbas para investir, inclusive na área social. Portanto, agora, o que temos é que perceber o seguinte, nós, quando estas coisas acontecem, é um bocadinho efêmero, não podemos, pois, estar dependentes sempre de vir o PRR. Temos que criar a nossa própria autonomia, não dependemos sempre disso. Quadros onde se pintam o futuro da Península de Setúbal a partir de muitos recursos e das potencialidades da região. Hoje, ao percorrermos este território, eu vejo empresas de referência, e podemos falar da Autoeuropa, da Navigator, do Porto de Setúbal, da Lignave, que o que fazem é referência no mundo inteiro. Nós podemos estar a falar de uma comunidade universitária que me surpreendeu, pelo número e pela qualidade. Setúbal tem um enormíssimo potencial, tem condições humanas, geográficas, económicas, culturais, para ser um território de excelência, sem que isso signifique que não tenha tido graves problemas no passado e não tenha ainda muita coisa para resolver e muitos assuntos que têm que ser olhados de uma forma mais operativa, com maior intervenção. Nós sabemos que três a quatro empresas daqui da Península de Setúbal estão nas dez primeiras empresas a nível de PIBRA nacional. Portanto, sem dúvida que isso foi realmente alterado. E a potencialidade que esta região tem, de facto, não só ao nível da indústria, porque eu pessoalmente considero que a estratégia não pode ser só essa, mas também outras áreas, precisamente pelos anos 80, como era muito na base da indústria, houve um problema depois do que aconteceu, com o que se dizia na GIA, a fome no distrito. A partir dos anos 90, muito pelo efeito Auto Europa e do cluster industrial que ali se juntou, a situação começou a mudar. Nos anos 2000, o grande investimento da Navigator na fábrica de papel veio dar um outro incremento e nos últimos anos uma série de investimentos de várias empresas e, sobretudo, uma diversificação do portfólio, daquilo que as empresas têm neste momento, da atividade que as empresas têm, que não são nem monoproduto, nem monossetor, isto é muito importante, vem permitir, digamos, um ressurgimento, uma recuperação do tecido industrial. Nós temos que refundar a força, a coragem, o objetivo, o empenho, porque estas gerações estão a celebrar 50 anos. E eu não quero dizer que temos que repetir o 25 de Abril ou repetir fraturas ou repetir revoluções. Não, temos é que fazer com que cada jovem, cada pessoa, comece por acreditar em si mesmo. Ou seja, eu sou capaz. E como eu sou capaz, eu vou fazer por isso. E eu, e tu, e o outro, e todos. Um novo contexto empresarial e industrial que dá à Península de Setúbal um impulso para a mudança, para a construção de uma sociedade mais digna, justa e sem desigualdades sociais, a partir das forças instaladas na região e dos seus recursos. Nós temos marinha, nós temos força aérea, nós temos exército, nós temos nato, nós temos um cardeal, também já agora, não é? Ou seja, nós temos tudo. O que é que nos falta? Falta darmos as mãos e conseguirmos um objetivo comum. Eu acho que é isso que falta. Pode ser o papel do cardeal, do Bispo de Setúbal, nessa afirmação do objetivo comum? Principalmente em acarinhar o ego de cada um e de cada um. Ou seja, de entenderem que cada um é obra-prima de Deus. Cada um é filho amado de Deus. Cada um tem todas as possibilidades de concretizar os sonhos que Deus tem para eles. Como dizias no início, sobre os sonhos para cada um. E, portanto, é preciso primeiro acreditar nisso. Uma determinação do Bispo de Setúbal que aponta para a necessidade de lideranças fortes, capazes de mobilizar toda a comunidade, uma região em torno das suas potencialidades. Temos a Rábida, temos a parte urbana, temos a parte virada para o Tejo, temos a parte virada para o Sado, temos indústria, temos universidade, temos quase 900 mil habitantes, temos pessoas de mais de uma centena de países. Nada disto é problema. Tudo isto é oportunidade, é diversidade, é riqueza. Falta, como eu tenho dito, uma bandeira comum para que nos sintamos fortes, capazes de fazer melhor, fazer diferente, porque este amado povo merece e tem tudo para correr bem. Concordo inteiramente. E até penso que o seu cardeal, o nosso Bispo, Dom Américo, ao colocar essa questão, nos pode ajudar, a nível da Península, a criar essa bandeira. Porque, de facto, era fundamental criar essa bandeira. Eu devo dizer que a qualidade de vida em algumas áreas aqui em Setúbal, no distrito de Setúbal, é muito acima da média. Se nós olharmos, não vamos olhar só para agora, vamos olhar para os últimos 50 anos, por exemplo, e não nos ocorre, de repente, um conjunto de nomes fortes da Península que se associe imediatamente à defesa da Península e à representação dos interesses destas populações. Se eu tenho aqui mais 100 nacionalidades, se eu tenho aqui uma porcentagem de jovens muito significativa, se eu tenho universitários, se eu tenho trabalhadores de ponta, se eu tenho trabalhadores qualificados, falta é organizarmos-nos. Determinação que começa pela Igreja Católica, pela Diocese de Setúbal. Após 100 dias como Bispo Diocesano, Dom Américo Aguiar indica uma urgência relacionada com a organização da presença da Igreja Católica no tecido social da região. Há uma coisa que eu lancei há dias, que acho que é urgente, e permitam que diga que é mesmo urgente, que é olharmos para o mapa. Nós somos todos prisioneiros do mapa paroquial, seja em Setúbal, seja no resto do país, que é o mapa paroquial que em alguns sítios não coincide com a vida real. Nós estamos a falar de mapas de paróquias que são dos romanos, ou da Idade Média, ou não sei de quando. E, portanto, já não tem nada a ver com os centros urbanos, não tem nada a ver com a mobilidade das pessoas, nem tem nada a ver com os pontos de concentração ou de interesse das comunidades. Não tem nada a ver. Em causa a reconfiguração das comunidades paroquiais, à fixação das populações e aos fluxos de mobilidade. E eu chego aqui e chego a uma península, um retângulo ou um quadrado, mediante, enfim, a geometria de cada um, mas que foi cortado, escortejado por três autostradas, A2, A12 e A33, que fez com que o território ficasse completamente destroçado. E paróquias ficaram um pedaço de um lado, um pedaço do outro, vários pedaços. Depois, novos centros urbanos que não existiam no passado. Em causa, estará também a necessidade de não esquecer o desafio de acolher todos, 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 deixado pelo Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Nós temos de ter consciência, chateia quem chatear. O anúncio do Evangelho é para todos, todos, todos. Eu, cardeal, ou bispo, ou padre, ou leigo, ou a pessoa mais santa do mundo, não tenho, não pode ter na sua cabeça, no seu coração, a ideia de que pode ser obstáculo para que alguém se aproxime de Cristo vivo. Não pode, não pode. E, portanto, nós temos que, já há muito tempo que abrimos as portas dos adros das igrejas, o Papa agora pede que a gente abra a porta da igreja, aliás, lembra a imagem da capelinha das aparições que o Papa usou, vejam esta igreja que não tem portas, não é? Para que todos possam entrar, se sintam filhos, se sintam amados, se sintam cuidados, se sintam conhecidos e depois acreditar que a conversão acontece. A atenção a quem precisa, o cuidado dos pobres, é uma marca da Diocese de Setúbal na sua história de quase 50 anos. Nós temos 57 paróquias neste território, temos 30 e tal instituições, mas temos uma marca muito forte naquilo que significa a resposta das comunidades àquilo que são os problemas sociais das pessoas. Muito para além das IPSS, ou seja, muito para além das instituições formais, ou seja, é uma comunidade que há 48 anos, 49 anos, que está particularmente atenta e vive num território em que particularmente também dedica a atenção especial à área sociocaritativa. Atenção permanente que depois tem de ajudar cada pessoa a construir um projeto de vida em autonomia. Nós temos que rasgar o assistencialismo, não é? Nós não podemos estar 10, 20, 30 anos a ajudar a mesma pessoa com alimentos. Alguma coisa está mal, ou nós, ou a pessoa. E nós não podemos perder aquilo que o Papa Vento XVI disse, aquilo que o nosso querido Papa Francisco também diz, da pessoa integral. Ou seja, as nossas ações sociocaritativas têm que olhar para aquela pessoa e ser capazes de ter um plano, um sonho para ela. De maneira que, dentro de algum tempo, ela seja autónoma. E seja capaz, e tenha força, e faça pela vida. E não, por simplesmente, apenas, apenas, entre aspas, dar teto, dar alimento e dar acolhimento. Isso é pouco. Nós não podemos estar sempre na subsídio ou dependência. E só conseguimos acabar com isso através da educação. Portanto, desde os novos, todas as pessoas, os miúdos, devem ter a sua formação. E eu creio que isso é o, diria, o grande passo que temos que dar. Porque isso é o começo. É com a educação que nós começamos a alterar este paradigma. Este paradigma da subsídio ou dependência tem que ser alterado. E eu considero, de facto, a Península de Setúbal tem todas as condições para ter sucesso e fazer essa alteração. Uma forma de terminar o ciclo de pobreza que o conjunto de investimentos na região pode ajudar. O que há que fazer é intervir profundamente nestas comunidades para lhes dar educação, formação, condições de vida mais dignas para que se quebre o ciclo de pobreza e as pessoas possam começar a entrar numa economia mais, de maior valor, em que elas possam realizar-se profissionalmente, começar a ter mais rendimento, portanto, deixar de depender tanto dos apoios sociais. Este é o nosso problema. Essas bolsas ainda existem e é esse o caminho que eu penso que devemos começar a alterar, fazer um caminho no sentido de alterar essa circunstância. Percebe-se que começa a haver aqui algum investimento nesse sentido e estou convencido que, neste caso concreto da nossa Península, nós, criando uma estratégia bem definida, podemos acabar com essas bolsas. Essa é a minha forte convicção. Desafios que se colocam à Península de Setúbal e que definem o seu futuro. Desde logo na atenção à pobreza que persiste, nomeadamente às pessoas em situação de sem-abrigo, sejam populações desta região, sejam as que aqui chegam ou por aqui passam. E esse, aliás, é um projeto que o Presidente da Cáritas afirma como prioritário. O que eu gostaria e o que eu projeto porque eu sou um homem de fazer uma visão estratégica com 5 a 10 anos era acabar com os sem-abrigo. É dar autonomia e ajudar a que não houvesse os sem-abrigo. Esta coisa de nós alimentarmos a pobreza, temos que acabar com isto. Nós temos que dar autonomia, temos que tentar que as pessoas voltem a ter vida própria, o seu trabalho e a sua autonomia. E se olharmos a indústria e o desenvolvimento empresarial, modernização continua a ser a palavra de ordem. Os quatro grandes desafios da indústria são a transição energética e carbónica, portanto, uma indústria menos carbónica e menos energívora, transição digital, portanto, cada vez mais a indústria 4.0, a tecnologia, a robótica, a inteligência artificial, todo esse mundo a entrar na atividade industrial, a economia circular, portanto, aproveitar os recursos e fazer mais com os mesmos recursos iniciais e o tema do capital humano, da reconversão das pessoas e da formação das pessoas para a indústria. Para a Diocese de Setúbal, Esperança é o horizonte traçado pelo Bispo Diocesano para toda a Península. Acima de tudo, que ela possa, efetivamente, encarnar o espírito de peregrina e de peregrina da Esperança. E, para nós, a Esperança é uma pessoa, é Cristo vivo. E se, em 100 dias, ou 200, ou 500, num ano, ou 10, ou lá os que forem, chegarmos ao fim e tivermos mais homens e mulheres que fizeram caminho, procuraram, encontraram, adoraram a Cristo vivo e mudaram a sua vida, em razão disso, é o que eu quero que aconteça. Desafios que vão determinar as celebrações dos 50 anos da criação da Diocese de Setúbal que se assinalam em 2025, ano em que acontece um jubileu em toda a Igreja Católica. Setúbal Peregrina da Esperança é o tema proposto para as iniciativas que estão a ser planeadas. Eu já pedi ao Santo Padre que pudéssemos ter aqui uma dinâmica em volta de espaços muito especiais da Diocese, seja o Santuário Cristo Rei, seja a Catedral, seja o Santuário do Nosso Senhor do Cabo Espechel, seja a Senhora da Atalaia, mas não vou abrir o jogo ainda. Igrejas Jubilares? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas para fazermos uma dinâmica e um caminho, e um caminho primeiro que valoriza ou retoma a importância da peregrinação, porque nós começámos a ver fenómenos muito de saúde física da peregrinação. Nós vamos a Compostela e muitos grupos ou alguns grupos não passam aquela linha do físico e da natureza. Falta o clique de uma peregrinação também interior espiritual e a culpa é só nossa, não é de mais ninguém. Ao desafio da peregrinação, o Bispo de Setúbal junta outra preocupação, as vocações sacerdotais na Diocese. É algo que me preocupa e que temos que colocar no coração central desta caminhada até 2025, tem a ver com as vocações. É assim, esta Diocese que teve dois anos a rezar por um Bispo, levou-se um cardeal. E portanto, agora vai estar os próximos anos a pedir padres. Espero que não venham bispos, não é? Espero, não. Eu preciso de padres, não é? Os bispos, o país também precisa. Mas é preciso. Nós não nos podemos queixar que não temos sacerdotes se não pedimos ao Senhor da Messe sacerdotes. acolher iniciativas que possam surgir a partir dos jovens é um propósito do Bispo Diocesano no dinamismo que emergiu da Jornada Mundial da Juventude. A vivência foi muito especial, fomos Diocese de Acolhimento no contexto da sede vacante que também teve as suas fragilidades e agora é um caminho que temos que fazer. Uma primeira proposta que eu lhes fiz é eles terem uma casa própria, ou seja, que os jovens de Diocese Setúbal tenham a Casa da Juventude. Estou à espera do feedback desta vez foi ao contrário e normalmente os jovens pedem uma casa da juventude e desta vez provoquei-os com uma casa da juventude. Mas está identificada já? Está tudo, falta eles dizer que querem e arregaçarem as mangas e fazerem por isso. Lugar relevante do Santuário de Cristo Rei está presente nos planos da Diocese seja na dimensão espiritual como na promoção do turismo religioso. Há aqui duas frentes, uma que é potenciar cada vez mais o Santuário propriamente dito porque melhorou muito entre ser apenas entre aspas uma estátua que sobe para Belosboa e aquilo que significa da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, aquilo que significa o acolhimento no próprio Santuário, aquilo que significa as novas instalações que entretanto foram criadas. Olha, ainda há poucos dias começou a adoração perpétua. Portanto, no Santuário Cristo Rei acontece já a adoração perpétua e muito disto na área espiritual e de potencial do Santuário como tal. A outra, o turismo religioso, vamos dizer assim, também é um desafio que temos pela frente. Um desafio natural oferecido a uma região e a quem visita o país. Este território é abençoado por Deus, não há dúvida nenhuma porque tu tens aqui, tens turisticamente e naturalmente, tens um potencial enorme, seja neste lado, o Virado Possado com a Península e com a Bahia do Sado como aquilo que significa o potencial da margem do Tejo, seja Norte, seja Sul, seja Lisboa, seja Almada, daquilo que significa uma procura instantânea dos turistas. Os turistas de Zagum em Lisboa vão ao Terreiro do Passo, olham para o Cristo Rei, queremos ir ali, não é preciso fazer nada. Ora, se o queremos ir ali, puder ser organizado e otimizado e potencializado de maneira a ter retorno espiritual e retorno material, eu acho que isso é bom para todos. Contextos positivos para ver transformada para melhor a Península de Setúbal a partir da atividade empresarial, da intervenção social e da dimensão espiritual e religiosa. O país precisa muito de desenvolver a sua economia azul, a sua economia ligada ao mar e eu creio que Setúbal vai ter ali um papel fundamental nessa nova descoberta. não é a subsídia ou dependência, não, é prevenir para a pessoa não ir para a rua e depois então começar a estruturar. Aqui é uma questão de nos reorganizarmos de modo diferente e puxarmos todos para o mesmo lado. Perspetivas para uma região que ergueu a bandeira da fome e sendo necessário continuar a combatê-la, é também urgente convocar todos os que habitam a Península de Setúbal para a sua transformação, porque todos são senhores do seu futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto